Agora vem um exemplo de honestidade. Me diz uma coisa, o que você faria se encontrasse 15 mil reais numa carteira no meio da rua? Isso aconteceu ontem com um ajudante de caminhoneiro em Marília. Mas ele soube na hora o que precisava fazer. Vamos ver na reportagem. O que você faria se achasse muito dinheiro? Resolveria uma parte dos seus problemas? Com toda certeza eu não tenho bobolito, dono. Primeiramente eu ia ver se eu encontraria o dono dela, que a vez estava precisando mais do que eu. O valor é fácil, mas e quando o mundo coloca a teoria à prova? A honestidade desse ajudante de caminhoneiro de 72 anos foi testada. Era ele, 15 mil reais, a consciência e uma escolha. Do outro lado dessa história estava o Guilherme, o dono do dinheiro. Imagina o desespero ao perceber que 15 mil reais simplesmente desapareceram. Eu já tinha até perdido a esperança já, né? Que aconteceu num torneio de duas e meia da tarde e o mecânico me ligou, mandou um WhatsApp pra mim, me avisando pra me ligar pra ele. O seu Mauro recebe em média 1.500 reais por mês no trabalho, ou seja, para juntar 15 mil reais levaria aí 10 meses. Se o trabalho é duro, a pessoa passar por essa parte de perder o documento, o dinheiro ou alguma coisa, e outra pessoa achar que não fez nada e gastar. O Guilherme nunca vai se esquecer deste homem. Hoje eu vou considerar, hoje não sempre, né? Vou considerar ele como uma da minha família, entendeu? Porque eu nem imaginava que ele, que existe uma pessoa que é igual ao Gusto Mauro, né? Eu me senti muito feliz e muito agradecido de eu, agradeci eu mesmo de ter perdido esse papel. Eu falei, o que que não é da gente, não é da gente. Eu aprendi com meu pai isso aí. Quando a gente não, não é da gente, você tendo comigo, você ganha. Sensacional, sensacional. Exemplo mesmo de honestidade, né? Parabéns. E ó, o caminhoneiro que teve os 15 mil reais devolvidos é aqui de Rio Preto, o Guilherme.